NG Menino para complexo da alma, bale da popoca, olha a preta que eu achei, a primeira da noite Dá uma rodada, ô preta! Dá uma rodada, ô preta! Meteu um básico, né? Uma bermudinha de couro Eu tava na rua bebendo, vim parar aqui Depois do jogo, né? Não parou mais, né? Eu não ia vir pra cá, vim parar aqui Você mora aqui? Mora no Catarina É perto, né? Jair de Catarina, por complexo da alma, né? E aí, tá gostando do baile? Tô Era isso tudo que você tava esperando? Como eu não ia parar aqui, mas é isso tudo mesmo Mas tá com a estrutura montada, né? Alguém pagou? Meus cunhales, meus amigos, todo mundo tá pagando Mas alguém te beija, pega essa boca hoje? Não! Não? Não sei Não sabe, né? A noite só tá começando, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Alguém leva? Ah, não sei Mas você dá um toque quando você dá a morte pra pessoa? E aí? Você é a pessoa que fica me olhando, sim? É? Você dá aquela piscadinha? Piscadinha, só! Ou você é aquela mulher cara de pau? Não! Quero você hoje! Não, nem cara de pau! Tá me encarando, eu não encaro também! É? Sim! Quem vai na frente, ele ou você? Oi? Quem vai na frente, você ou ele? Um homem, tem que dar atitude Mas na frente, você vai seguindo ele? Sim! Se for pra pular o muro, você pula? Depende! Depende! Já aconteceu em Silêncio? Oi? Já aconteceu em Silêncio e o cara perder a chave, você pula o muro? Não! 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 Prefere o que, hotel ou casa? Depende também, depende! Hotel fica mais à vontade, né? Sim, com certeza! Casa, a mamãe não pode ouvir o grito! Esse negócio de levar a mamãe pra casa não dá certo, não! É, né? Cada um no seu lugar, se quer levar, leva pro motel, acabou! Já aconteceu um lance na hora que você tá namorando, a sogra, a mãe levantar? Já! Quem nunca aconteceu isso? Aí dá aquela paradinha, volta de novo, o bagulho fica mole, volta de novo! Freda, qual seu nome, Freda? Juliana! Juliana, nome forte, hein? Muito! Joga barulho, Juliana! Joga barulho que é certo!